Meu povo foi destruído por falta de conhecimento Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento Eu também os rejeito como meus sacerdotes Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus Eu também ignorarei seus filhos Oséias capítulo 4, versículo 6 Palavra de sabedoria Busque o conhecimento para não perecer Eu li essa passagem aqui no livro de Oséias No antigo testamento Onde Deus está repreendendo aqui o seu povo Através da boca deste profeta, deste homem de Deus Oséias está falando aqui sobre a falta de conhecimento Ele está falando sobre um povo Que desprezou as coisas de Deus O povo deixou de buscar ao Senhor E passou agora a viver uma vida de pecado Passou agora a viver uma vida Buscando a prática dos seus prazeres Dando vazão aos seus sentimentos pecaminosos O povo agora passou a introduzir práticas de idolatria Começaram a adorar agora Começaram a adorar agora deuses pagãos Não buscaram o conhecimento divino Rejeitaram as coisas As coisas de Deus A gente vê aqui Que não era só o povo Até os sacerdotes Que são aqueles que deveriam Guiar, orientar Aquele povo Eles também se corromperam Esse é o contexto dessa história E aí Chega este profeta Enviado por Deus Para trazer uma palavra Uma palavra dura Naquela geração Para aquele momento O meu povo O meu povo Se perde O meu povo Adoece O meu povo Está Atrapalhado Por conta Da sua falta de conhecimento Isso aqui Não está falando sobre Apenas Aprender Das coisas divinas Nesse texto Aqui A palavra Conhecimento Ele está traduzindo Um termo Em hebraico Que significa Também para Indicar o relacionamento Entre marido e mulher Ou seja Esse conhecimento Aqui que a palavra de Deus Está falando Se trata De algo íntimo Ou seja O povo Desprezou Esse relacionamento Íntimo Com Deus Esse relacionamento Pessoal Com Deus Através Da palavra Através Da busca O povo Não estava querendo Mais saber De Deus E por isso Agora Aquele povo Estava encontrando Um caminho De Destru E São Perceba Que conhecer As coisas De Deus Conhecer Deus De ouvir Falar É completamente Diferente De você Ter um relacionamento Íntimo E pessoal Com Deus Eu conheço Pessoas Que entendem De Bíblia E das histórias Bíblicas Muito mais Do que Muitos pastores Por aí E pessoas Que simplesmente Negam A existência De Deus Mas Que entendem De Bíblia Que conhecem As histórias Bíblicas Essas pessoas Essas pessoas Que eu estou Falando Até Às vezes Até me Surpreendem Sabendo De Bíblia Mais do que Eu De história Bíblica Que eu nem Sabia Naquela Riqueza De detalhes Mas Que negam A existência De Deus Então Entenda Que você Pode saber Sobre Bíblia Saber Sobre as Histórias Saber Sobre os Atributos De Deus E negar A Deus E nesse Contexto Aqui Este conhecimento Que Oséias Está falando Se trata Do relacionamento Íntimo e pessoal Com o Senhor Esse povo Desprezou Esse povo Disse assim Eu não quero Negócio Com Deus Aí Ele diz assim Por conta disso O meu povo Pereceu Então amado Amada Quanto mais Nós nos Afastamos De Deus Mais estamos Sujeitos A destruição Mais o nosso Entendimento Fica Corrompido Perdemos a noção Do que é certo E do que é errado Do que é bem E do que é mal Tudo fica muito relativo Tudo fica muito subjetivo A nossa mentalidade Ela não é transformada Pela palavra Porque nós estamos Estão distantes Que estão distantes De Deus Escuta aqui Esses minutos De sabedoria Para você É para mim Quanto mais Eu me distancio Desse relacionamento Íntimo e pessoal Com Deus Mais o meu coração Fica endurecido Mais eu me torno Ignorante Quanto as coisas divinas É por isso Amado É por isso Amada Que nós não podemos Negligenciar Esse contato Pessoal Esse contato Diário Com o Todo-Poderoso É por isso Que você não pode Acreditar Que você Passa um dia inteiro Sem orar Sem meditar Na palavra Sem se conectar Com o mundo espiritual Nós nos tornamos Frios Nos tornamos Sem amor Próprio E sem amor Para com o próximo O coração Fica endurecido A gente começa A enxergar Com a visão embaçada E alguns estão Completamente cegos Quantos Que se dizem cristãos Infelizmente estão cegos Não conseguem Enxergar a verdade E é triste É assustador Conversarmos com cristãos Que não conseguem Enxergar a verdade Aí a palavra Está dizendo aqui Estão separados Da vida de Deus Por conta da ignorância Em que essas pessoas estão O coração Endureceu O tendimento Está obscurecido Efésios capítulo 4 E o versículo De número 18 Quantos cristãos Que eu conheço Ou pelo menos Que se declaram cristãos Que se declaram cristãos Se for por uma motivação Se for por uma motivação A e B Ora O meu Deus mudou O seu Deus mudou Será que O Deus do passado Não é o mesmo Deus do presente Quantos cristãos Quantos cristãos Caem nessa balela Nessa conversa fiada De ideologia de gênero Quantos estão caindo? Quantos estão começando a acreditar? Por incrível que pareça Existem pessoas sim Que já defendem Defendem dentro de um contexto Onde se há uma explicação Para tudo Mas a Bíblia não age Não abre margem Para nós deixarmos de acreditar Que Deus fez macho E Deus fez fêmea E acabou E ponto final Estão Obscurecidos No entendimento Separados de Deus Por causa da ignorância Em que estão Devido ao endurecimento Do coração Meu Deus Tenha misericórdia De nós Tenha misericórdia Do nosso Brasil Tenha misericórdia De mim Senhor Se por ventura Eu estiver caminhando Por caminhos maus No meu entendimento Veja a Bíblia Me fala aqui Sobre esse engano Falta de conhecimento Nos leva ao engano Amado, amada É hora de despertar Desperta Tu que dormes Desperta Para o conhecimento Da palavra De Deus Desperta Para o conhecimento Sobre o Deus Da palavra Desperta Para esse relacionamento Íntimo E pessoal Eu falei aqui Que esse conhecimento Vem da palavra Traduzindo um termo Do hebraico Que indica O relacionamento Do marido E mulher Ou seja Eu conheço Muito bem O meu marido Eu sou casada Há 15 anos Com o pastor Júnior Técio E eu sei Quem ele é Porque eu estou Todo dia com ele Eu observo Eu sei Quando ele está Chateado Eu sei Quando ele está De mau humor Que é a maioria Das vezes Estou brincando Minha gente Mas é porque O pastor Júnior Técio É um pouco fechado Eu conheço Também Quando ele está Alegre Né Geralmente Quando ele está Lá montado Nos cavalos Ele fica Bem alegre Eu conheço Eu sei Quando ele não quer Conversar Eu deixo ele Lá no celular Dele Você conhece Seu marido Você conhece Sua esposa E a Bíblia Está me falando Aqui Que esse conhecimento Nos atrai Para perto De Deus E quando Eu me afasto Desse conhecimento Desse relacionamento Íntimo Desse relacionamento Pessoal O meu coração Fica separado De Deus E a minha visão Fica obscurecida O meu entendimento Meu coração Fica Endurecido E aí Eu começo A me enganar Com as coisas daqui Eu começo A ser levado Por qualquer evento De doutrina A ser levado Por qualquer mentira A ser levado Por ideologias A ser levado Por qualquer conversa Fiada Certa vez Jesus estava Discutindo Com os fariseus Os saldos seus Que eram os religiosos Da época E Jesus disse a ele Ei Vocês estão enganados Porque vocês Não conhecem As escrituras E vocês Não conhecem O poder de Deus Jesus dá Uma lição Neles Dizendo assim Epa A falta de conhecimento Das escrituras E do poder De Deus Faz com que você Se engane E aí A palavra Nos orienta A conhecer E a prosseguir Em conhecer Tiago 1 e 15 Nos diz Se algum De vós Tem falta De sabedoria Peça A Deus Peça A Deus Que a todos Ele dá Livremente De boa vontade E lhe será Concedida Deus é a fonte De toda sabedoria Amado Peça a Deus Sabedoria Você já pediu A Deus Sabedoria Hoje Aproveita Já vai pedindo Enquanto eu prego Essa palavra Senhor Me dá sabedoria Para criar Clarinha Para criar Maria Alice Para ser uma boa esposa Para o meu marido Para ser uma boa dona de casa Para ser uma boa Parlamentar Para você Para ser um bom profissional Uma boa profissional Se você trabalha Dá sabedoria Senhor Para ser uma cristã Para ser uma referência Uma pregadora Do teu evangelho Para não envergonhar Do teu evangelho Nessa terra Peça a Deus Sabedoria Para você não perecer O meu povo Perece Por falta De conhecimento O meu povo É destruído Por falta De conhecimento Conhecer a Deus É crescer Crescer no amor Amor a Deus Quanto mais a gente Conhece a Ele Mais a gente o ama Que Deus te abençoe Querido Que Deus te abençoe Minha amada Busque esse conhecimento De Deus Todos os dias Através da palavra Através desse relacionamento Íntimo com Ele Para que você Não venha a ser destruído Para que você Não venha a se atrapalhar Na sua caminhada Para que o seu coração Não fique distante De Deus Para que a sua mente Não fique obscurecida Para que você Não se torne Um inimigo de Deus Guarda essa palavra No seu coração E se toma a bênção Para a glória Do nome de Jesus Amém